Contas bizarras do Tik Tok Por incrível que pareça, essa conta no Tik Tok é de uma sereia Essa conta se chama Curforg Com mais de 200 mil seguidores foi criada em 2020 É ativa até hoje e consta vídeos bizarros de uma mulher sereia Nos vídeos aparenta ser uma sereia Com caudas, escamas, olha que bizarro E também os dentes afiados Ela está sempre no mar E mostrando cada detalhe bizarro que tem no seu corpo Até hoje ninguém sabe se é uma pessoa fantasiada Ou se realmente é um ser sobrenatural Até mesmo uma sereia